E aí Legal Calma Calma Eu to perdendo a virgindade Eu to perdendo a virgindade Nessa orina tática Ah! Seu senhor Ah! Eu quero ser indicado pro Paraná da semana que vem Me diga pro Paraná da semana que vem Eu to adorando isso aqui Ah! 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 Não olha pra cá Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Ah! Não joga não porque eu vou morrer sufocado aqui pro nariz Joga bem devagarinho na bocinha do negócio Não tô de curtir eu sentar aqui Se não eu tenho refluxo eu boto tudo pra fora vai ser pior e melhor que eu sonho Tá Bem pouquinho Bem pouquinho Deus cheio Ai! Ai! Que delícia! Negão! Que delícia! Negão! Preguei as câmeras Ai! Ai! Meu Deus! Ai! Ai! a cruza A sopra A sopra A sopra Vamos voltar o que pariu Nossa senhora Vai qual ele ta aos lados Vai Nossa senhora Tatiana Eu vou bater na Tatiana hein Eu vou bater na Tati. Gente, velho. Ai, negão. Não, não chega. Dá uma luva de boxe. Alguém me empresta uma luva de boxe. Eu amo você, viu, mãe? Também te amo, viu, vó? Olha o doador. Eu te amo, viu, mãe? Olha o doador do negão. Olha eu aqui. Eu te amo, viu, mãe? Mãe! Só amo, minha mãe. Nossa Senhora. Uh! Espera aí. Ai. Vem cá, meu brindadinho. Ai, meu brindadinho. Ai, ele vai, ele vai. Ai. 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 Ai, meu brindadinho. Ai, meu brindadinho. Ai, meu brindadinho. Ai, meu papai. Ai, meu papai. Ai, eu tô so... É melhor que a academia isso aqui. Ai, meu brindadinho. Olha só. É isso. Eu tô adorando que o Marcão tá dançando. É pra cá. É o que que tem... Eu tô adorando que o Marcão tá dançando. Deixa ele dançando. Dá uma cerveja pro Marcão. Marcão, tem cerveja gelada aqui, ó. Lolo Santos. Quebra tudo. Meu pequi pra lá. Xixi, xixi.